Acesse www.carrosemarcas.com Em 2012 nós fizemos uma matéria para mostrar Compensa você comprar um carro seminovo? E para trazer mais uma vez a resposta e o comparativo para você Nós escolhemos o nosso parceiro de programa Dois Irmãos Automóveis Como você pode ver nas imagens, muitas opções de carros E detalhe, por que escolhemos um parceiro? Porque você deve sempre estar atento a vários requisitos Na hora de escolher o carro seminovo Primeiro, procedência Segundo, garantia Terceiro ponto, uma empresa de confiança E a pergunta vai ser respondida hoje Compensa ainda você comprar um carro seminovo? Vamos começar a comparação com esta Saveiro G5 1.6 completa Ano 2011, modelo 12, ela custa R$ 30.800 Ano 2013, zero quilômetro, R$ 37.500 Para você financiar, ano 2011, 12 é uma entrada de R$ 9.240 Com parcelas de R$ 696 Totalizando R$ 42.648 Já a zero quilômetro, entrada de R$ 11.250 E parcelas de R$ 836 Totalizando R$ 51.378 Uma diferença de R$ 8.730 Para um carro com dois anos de uso O segundo comparativo é este Siena Essence 1.6 completo Ele ano 2011, 12 é vendido por R$ 32.900 Zero quilômetro, ele custa R$ 43.990 Para você financiar o modelo 2011, 12 Você deve dar uma entrada de R$ 9.870 E 48 parcelas de R$ 742 Totalizando R$ 45.486 O mesmo Siena, zero quilômetro Com entrada de R$ 13.197 Terá parcelas de R$ 977 Totalizando R$ 60.093 Uma diferença do carro 2011 para o 2013 de R$ 14.607 Agora vamos para um utilitário Essa estrada 1.8, cabine estendida, locker Ano 2011, 12 ela custa R$ 40.900 Zero quilômetro, ano 2013 Ela sai por R$ 55.255 Para financiar a 2011, 12 Há uma entrada de R$ 12.720 Com 48 parcelas de R$ 917 Totalizando R$ 56.736 A zero quilômetro exige uma entrada de R$ 16.577 E parcelas de R$ 1.222 Totalizando R$ 75.233 Ao final do pagamento do financiamento A diferença, mais uma vez, de um carro de dois anos de uso Agora é de R$ 18.497 Ficou a dica Nós mostramos Agora você decide Para você Ainda vale a pena você comprar um carro semi-novo? Os números mostram Acesse www.carrosemarcas.com